Nas classificatórias dos 100 metros nado livre, tivemos a classificação do Guilherme Caribé, mas na bateria anterior, o Marcelo Chierighini acabou ficando com o tempo, completando a prova com o tempo de 49 segundos e 38 centésimos, foi só o 35º na classificação geral. Ele passou aqui pela zona mista, não quis conversar com a gente, estava muito abatido o Chierighini por não avançar essa semifinal, mas temos o Guilherme Caribé, que completou a prova com o 12º melhor tempo, 48 segundos e 35 centésimos, está entre os 16, que hoje, às 13h30 da tarde, horário de Brasília, 8h30 da noite aqui em Paris, vão disputar as semifinais dos 16, 8 avançam para a decisão aqui dos 100 metros nado livre, uma das provas mais tradicionais da natação em Jogos Olímpicos. Vamos ouvir o Guilherme Caribé, então, que passou aqui pelo microfone da Rádio Band News FM, e falou sobre essa classificação à semifinal. O objetivo que era entrar para essa semifinal conseguimos, então, estou levando isso como um passo de cada vez. Minha cabeça agora de manhã estava realmente, vamos classificar para essa semifinal. Agora, entrando na semifinal, realmente colocar a cabeça para nadar para a semifinal bem, para entrar para a final e, se Deus quiser, abrigar a próxima medalha. Mas, realmente, agora ver, assistir a prova, ver como foram as parciais, ver que a gente pode melhorar para a de tarde. Eu acredito que vem uma grande conquista por aí. E o melhor tempo do Caribé, atleta do Flamengo, nessa prova dos 100 metros nado livre, é um 47 segundos e 82 centésimos. Então, ainda há uma margem aí nessa semifinal, para quem sabe ele buscar uma vaga também na decisão. Ainda teremos nos classificatórios a Beatriz de Zotti, daqui a pouquinho na água, nos 1.500 metros nado livre feminino e o revezamento 4x200 nado livre masculino. Já nas semifinais, as oito melhores seleções avançam a decisão, já temos a ordem do revezamento. Murilo Sartori, Fernando Schäfer, Eduardo Moraes e o Guilherme Costa, o Cachorrão, fecha esse revezamento 4x200 nado livre do Brasil, aqui na Arena de La Défense.